Fala guerreiros, falei Zahara, começando mais vídeo novo aqui no canal e hoje mais vídeo que bizuraram com vocês. No vídeo de hoje, tá pra vir aqui trocar uma ideia com vocês, pagar um bizu, né, pra galera aí que foi dispensada do serviço militar obrigatório, sendo na seleção geral ou até mesmo agora na seleção complementar ou até mesmo por excesso de contingente, beleza? Hoje eu quero pagar esse bizu pra vocês, conversar com vocês, porque realmente é uma situação bem chata, é uma situação que você tava querendo servir, você tava querendo entrar, você tava querendo trabalhar e acaba não saindo como você planejou, beleza? Então, por mais que eu já tenha feito aí alguns vídeos falando pra vocês sobre dispensa do serviço militar obrigatório ou até mesmo como funciona o sistema do serviço militar, eu já falei, cara, tem muita gente pra pouquíssimas vagas, beleza? E acaba nem todo mundo entrando, porém, como é uma situação bem chata, quero aqui pagar um bizu pra você pra você não desanimar, porque, mano, o serviço militar obrigatório é apenas uma de várias, de centenas de portas de entrada que você tem pra você ser um militar, sendo temporário ou sendo de carreira, não é porque você foi dispensado, cara, do serviço militar que é a única e última chance que você tem pra você se tornar um militar, não, cara, você tá enganado, beleza? Não se deixa enganar, porque tem guerreiro aí que tava falando comigo no Instagram, né, que foi dispensado, Ah, Farias, me ajuda a retornar, não sei o que, eu fui dispensado, tem como recorrer na justiça? Se eu for lá no quartel, tem como eles me ajudar? Rapaziada, não adianta fazer nada, não tem como recorrer na justiça, não tem como você bater, ó, no portão lá do quartel pra eles te ajudar, beleza? Eu, Farias, não tenho essa autoridade, não tenho esse poder, não tenho nem contato, rapaziada, de ligar assim, ó, opa, tudo bem? Cara, eu vou te dar o nome aqui da galera que foi dispensado pra você botar pra dentro de novo? Não, cara, eu não tenho esse contato, não tenho essa autoridade aí, beleza? E você que foi dispensado do serviço militar, mano, é uma etapa que tinha que acontecer, beleza? Você tem que colocar isso na sua cabeça, eu sei que é bastante chato, bastante deprimente, né, digamos assim, cara? Tem muito cara que fica puto também, porque vê muita coisa errada lá dentro, principalmente pra parte aí dos peixada, né? Guerreiro aí com peixada pra poder entrar, porém, como eu acabei de falar, cara, O serviço militar obrigatório é apenas uma das portas de entrada que você tem pra você ser militar, sendo temporário ou até mesmo sendo militar de carreira Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal falando pra vocês sobre os concursos do Exército Brasileiro, beleza? Que são vários aqui, tem a ESA, tem a SpaceX, tem o IME, tem a SpaceX, tem os processos seletivos também, beleza? Já falei sobre o concurso da Marinha do Brasil, que tem como você entrar como soldado na Marinha do Brasil Tem como você ser fuzileiro naval na Marinha do Brasil, beleza? Tem como você ser oficial na Marinha do Brasil também Já falei da aeronáutica, beleza? O mesmo bizu Já falei da polícia militar, já falei do bombeiro militar Rapaziada, chance, vaga, oportunidade tem A única coisa que você não pode é ficar pirando aí na batatinha pensando que o serviço militar pra ser recruta é tua única chance Eu sei que depende de cada situação, como eu falei, tinha guerreiro que tava querendo servir agora pra poder começar a trabalhar pra receber a grana Mas, infelizmente, não acontece assim da forma que você planejou, como eu falei Então, já que não aconteceu, mano, vamos aí correr atrás de uma nova oportunidade Sendo estudando ou sendo trabalhando ainda mais pra entrar no processo seletivo da vida aí, beleza? Fica aqui a minha reflexão pra você que foi dispensado, beleza? Não desista, claro, se você quer ser militar Se você não quer ser militar, é só uma etapa aqui que você tá passando Mais tarde você vai amadurecer, mais tarde você vai mudar de ideia Beleza, tranquilo, vai atrás disso aí também, beleza? Agora, se você quer ser militar e realmente tem vocação Estuda pra concurso público Exército, Marinha, Aeronáutica, Bombeiro Militar, Polícia Militar, beleza? Se você quer fazer processo seletivo Exército, Marinha, Aeronáutica, todos eles têm processo seletivo Pra você ser militar temporário Entrando como cabo, até mesmo como sargento E tem como entrar como tenente também, beleza? Fica aí o bizu pra você, pra você não perder o foco E correr atrás aí do prejuízo, beleza? Esse é o bizu do Farias pra você, estamos demais Então é isso, mano, fica com Deus, progresso sempre, não desiste, corre atrás Tamo junto de mais, fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus